Por que agimos como agimos? De onde vem os nossos sentimentos de culpa e de orgulho? Porque às vezes fazemos algo sem pensar e só nos damos conta depois do ocorrido. Freud explica. Lembrando que este é o segundo vídeo da série Psicanálise. Então se você ainda não assistiu ao primeiro vídeo, eu recomendo que o assista clicando no card que está aparecendo aqui em cima. Assim será possível desenvolver um entendimento melhor sobre as ideias que eu irei apresentar por aqui. E você? Já conhece a Psicanálise e as ideias de Freud? Se sim, comente aqui embaixo utilizando a hashtag BANDO DE PSICANALISE Ou se não, a hashtag VIAJO NA PSICANALISE Vamos ver o quão famosa essa linha anda por aí. E se você já gostou desse tema, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, ok? Isso é muito importante para que eu possa continuar fazendo esse tipo de trabalho. E aí, tudo bem? Meu nome é Gabriel e este é o Psicologicamente, um canal destinado a todos os amantes da psicologia. Inicialmente, Freud dividiu a nossa psique em três partes. O consciente, o pré-consciente e o inconsciente. Esse modelo foi conhecido como sua primeira tópica. No entanto, Freud percebeu que esta simples divisão não era o suficiente para explicar todos os dados de nossas ações e comportamentos. E foi nesse exato momento, com a publicação da obra O Ego e O Ide, no ano de 1923, que surge sua segunda tópica, trazendo as estruturas de nossa personalidade em Ide, Ego e Super Ego. De acordo com ele, nossa mente busca por um equilíbrio entre mais prazer e menos desprazer durante nossas atividades cotidianas. Esse equilíbrio é feito por essas três estruturas de personalidade. Vamos agora entender como cada uma delas funciona. O Ide é a estrutura mais primitiva que temos, isto é, aquela parte onde habitam nossos desejos e fantasias mais incomuns e fora da realidade possível. Aqui, não existe racionalidade, valores e ética. A única coisa que lhe importa é a saciedade de seus desejos, independente do que precise ser feito para isso. Basicamente, ele funciona como uma criança mimada, na qual busca seus desejos através da birra e da raiva. Já o Ego se desenvolve a partir do Ide, por meio de nosso processo de maturação. Ou seja, conforme vamos crescendo e aprendendo novas regras e novos valores, damos origem ao Ego, que possui como sua principal função atender e brecar as vontades repulsivas do Ide de maneira balanceada. Por ser lógico e racional, o Ego faz o equilíbrio entre nosso mundo primitivo e interno e nosso mundo real e externo. Ao mesmo tempo que ele busca o prazer, ele também barra aquilo que pareça ser fora da realidade. E por fim, temos o Super Ego. Ele se origina a partir do Ego. O Super Ego funciona como um juiz de nossas ações e comportamentos. Em soma, ele é como se fosse nossa constituição pessoal, ou seja, onde moram nossas leis e valores. Ele é o grande responsável pelos sentimentos de culpa e remorso por maus comportamentos e de orgulho e felicidade por bons comportamentos. Sua formação é construída através da cultura sobre a qual a pessoa está inserida e principalmente sobre sua família. Este é o motivo de diversos costumes e tradições serem passadas de geração em geração. É importante lembrar que essas estruturas não substituíram a tópica freudiana de divisão da mente inconsciente e inconsciente, que vimos no exemplo do Iceberg. Elas apenas a complementaram, podendo ser entendidas da seguinte forma. O Ide, totalmente submerso, isto é, presente apenas o inconsciente. O Ego, dividido entre consciente e inconsciente, por realizar as intermediações entre as fantasias e a realidade. E o Super Ego, com sua grande maioria inconsciente e uma pequena parte consciente, já que na maioria das vezes, não temos a noção da origem de nossos valores atuais. Eles apenas nos foram apresentados algum dia e os tomamos como verdade. Agora, em um exemplo bem infantil, mas muito interessante, é que essas três estruturas são como se fossem aquelas animações onde aparece um anjinho e um diabinho ao lado de um personagem qualquer. apresentando ideias distintas um do outro. O Ide seria o diabinho, buscando desejos independente das circunstâncias. O Super Ego, o anjinho, apresentando os motivos e as regras a serem levadas em consideração antes de sua decisão. E o Ego seria você, ou nosso personagem, tentando decidir qual ideia seria a mais plausível de acordo com aquilo que ele acredita. Mas e aí, conseguiu entender a diferença entre Ide, Ego e Super Ego? A localização e a função que cada uma dessas estruturas possui em nossa psique? Me conte aqui embaixo nos comentários o que achou. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal, ok? Mais uma vez, isso é muito importante para que eu possa continuar fazendo esse tipo de trabalho. Um grande abraço e até a próxima!